O que é que sua roupinha de civil aí? Não tô muito bem não Essa roupinha de civil é, cara? O que é que você tem? Eu não sei, eu acordei e fiquei aqui deitado em casa porque eu acordei me vomitando Calma aí que eu tô rindo aí Ih, caralho Eu só né, cara, cuida aí, cuida aí que você ouve aí no rádio Acho que eu tô do dói Calma aí Acho que eu tô do dói Calma que eu tô rindo Acho que eu tenho que ir ao médico O médico? Sim, porque eu vomitei muito, tô enjoado, sei lá, meio tonta Eita porra, calma aí Você consegue andar? Consigo, só tô meio, é, sabe? É, é, é Mas não aqui, né? Que eu sentei aqui e tá não, né? Não, no banheiro Sabe quando tu me dá temaki e eu faço... Entendi Igual Mas será que você comeu um temaki, não? Achando que era frango? Não Ai, não quero comer frango, não Ih, caralho Quer comer nada? Não, fala de galinha não, pelo amor de Deus Ué, então você vai ficar com fome pra sempre Tu ainda tem aquela picanha? Mentira Sei lá Tu tá querendo comer picanha? É, não sei Nossa, um churrasco, véi Meu Deus do céu, meu amor A gente tem que ir no hospital, hein? Tem que levar você no hospital, você tá estranho, hein? Eu tô esquisita, eu tô... Tá querendo comer carne? Tá estranho pra caralho mesmo É, não Você consegue levantar? Sim, eu vou trocar de roupa Eu tô bem, só tô meio... Tá, vamos lá Tem que ir lá no hospital O que que você acha? Cocô preso Ah, mas isso aí não dá enjoo, não? Não Você dá dor na barriga Não, eu não tô com dor na barriga Ah, então não é, uera Ah, tá Mas é que eu tô meio inchadinha Um buchinho inchadinho Hum... Cocô preso Caralho Eu acho que não é isso não, hein? Ai, bora, cara Vamos ver, vamos ver Será já? Não Mas já passou Passou umas três semaninhas já, não? Eu acho, né E da última vez que ele foi no hospital Tem umas três semanas Sim, que a gente pegou os exames É, pegou os exames Então, né? Desde a primeira vez já foi uma cotinha já Sim, três semaninhas já Meu Deus Vamos no meu carro novo? Sim É, agora o carrinho tá sinistro, tá? Deixa eu pegar ele aqui, ó Que que é? Nada, não Ai, sim Eu vou lá no hospital Que acho que eu tô com cocô preso Vou levar ele no hospital aqui Já tô voltando aí Ai, amor Pera, pera Para o carro Para o carro Para o carro Para o carro O que que deu? Parei, parei, parei O que que foi? Ô, patroa Meu Deus Calma aí Que ela tá botando tudo pra fora Aqui Calma aí Calma aí Logo na frente da favela dos caras Vem, vem Vai dar ruim Sai daí Entra 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 É que tá ruim Tocar parada aqui Eu tava vomitando Meu marido me correu É, tava vomitando A frente da favela dos caras Pô, aí é foda Eu tenho culpa Vamos, vou no hospital Os caras já estavam vindo Correndo Na nossa direção Eu me esqueci que era ali Vamos, carrega-se nisso O único escada, hein Tá Combinou essa cor com a escadinha Combinou Doutora, doutora Por favor, não passe o cartão aí, tá Doutora, doutora Opa Olá Minha esposa não tá meio enjoada Tipo, tava vomitando Ai Eu vou pedir pra senhorita deitar aqui Só um minutinho Que eu já atendo a senhorita Meu Deus do céu Vai, bota tudo pra fora Tudo pra fora Vai Isso aí, caralho Deita, deita, deita Se você deitar, fica melhor Aí se você fizer isso aí Vai voltar tudo pra sua cara Perfeito Nossa, tô muito esquisita O que que é? Ai, esse teu cheiro Desse teu perfume aí, tá anjoativo Ai, caralho Troca, só troca Não bota, é melhor Não fica sem Tá estranho isso, tá estranho Tô achando que não é nada de comida errada aí não, hein Eu não suporto o perfume do meu marido Eu não consigo ver frango na minha frente Que é só o que eu como E eu tô com muita vontade de comer um churrasco E eu odeio carne Meu Deus do céu Alguma coisa tá muito errada aí Eu tô verificando aqui Seus batimentos cardíacos Tá com uma frequência aqui Interessante, tá? Eu vou só conferir aqui, ó Uma coisinha aqui Aí, ô moleque Sabe aquela cirurgia bariátrica? Eu vou fazer a biloática agora Aí é foda É porque Porra, mano Tá maluco, rapaz É pra aumentar, né? É pra aumentar não É pra tirar um pedaço Porque eu quero vir casar Eu pretendo ter alguém, porra Tá maluco? Entendi É verdade Olha só Que isso Tô falando Positório Gente, o que que vocês estão falando? Não é Ela que tá falando Não é Que isso, meu Deus? Eita Eita Segura o porto Eita O que que é isso? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Fugiu, fugiu, fugiu Pega o porco Cadê ele? Cadê ele? Ai, Deus Não pode ir não Esse porquinho aqui dentro Tá enjoado aí, ó E aí? O que tá acontecendo? Ele acordou meio enjoado aí hoje Não querendo que eu fique perto Do cheiro do meu perfume Prontinho, doutor Será que o positivo vem? Aí, ó Tem que ver Ela tá fazendo o exame aí, ó Não sei o que que deu Então, doutor Deixa eu pegar aqui Será que vai vir 10? Imagina Caramba Eu só queria comer um churrasco Pra ser feliz, doutora Doutora, então Eu vou ter esse B.O. Mas você tá conseguindo comer? Não, mas esse B.O. aí, doutora Ela não come carne Tá querendo comer churrasco Eee Como assim, gente? Ela só come galinha Peito de frango ela só come Do nada quer comer carne Galinha não Aí, agora ela não quer comer galinha Não entendi nada Ai Essas coisas aí Hum Vou te falar aqui, né Pura experiência Hum Vamos esperar o resultado aí, mas Pelo resultado aqui, doutora Ela está acima do beta-HCG Do que precisa Dados 25 Ela está com as náuseas Galera Que mensagem de motivação na renda aqui dentro da igreja E os da medicatíacos dela também Estão na mesma frequência Segundo os resultados aqui É positivo pra gravidez Dearma Caralho Corra Caralho Caralho 10 10 É 10 É 10 10 É 1 É 1, doutor É 1 10 É 10 pra isso a gente espera aí mais um dia pra gente conseguir ver o batimento cardíaco tudo certinho, tá? e aí pra partir disso a gente começa a acompanhar a gestação pra ver se tá tudo evoluindo certinho o batimento cardíaco e aí a gente vai acompanhando, mas deu positivo é isso aí é isso aí, caralho continua com as vitaminas que a gente passou ontem tá e toma os devidos cuidados aí e é isso aí mas vida normal, tá bom? então, a vida normal em relação a tudo tipo como que tá normal, mandou já tomar banho tinha que comer carne, não tô entendendo nada é, o que a gente pode fazer é passar um medicamento pra enjoo, pra essa análise aí pra ver se dá uma melhoradinha mas aí é tranquilo, vida normal sozinha normal o que? ela ficar só em cima da cama agora deitada? não, não, não gravidez não é doença jamais, não senhor vida normal entendi só evite estripulias muitas estripulias aí como assim, resumindo? ah, não vai pular assim de lugar muito alto, né? tomar um cuidado aí só pra primeiras semanas aí uma pergunta importante agora que a gente não precisa mais tentar é... pode continuar sem ter a tentativa ou tem problema pro neném? não, gente, normal não, não tem problema nenhum não tem problema nenhum não tem problema nenhum não tem problema nenhum? ah, tá não tem problema nenhum, porra ah, vou saber, né? pô, ficar nove meses é foda, né? ah, mas... é quanto tempo pra saber quantos tem de dentro da barriga? quantos tem um? ah, calma imagina vocês tem gêmeos na família? tem, ah, eu só tô com o couro tem... tem? nervosa, cara tem, doutora ah, e você tem gêmeos? então, tem uma chance normalmente pula um, né? aham mas se tem gêmeos aí na família tá, calma normalmente pula um pulou o dele ah, Deus faz um exame de ultrassom aí e a gente consegue começar a acompanhar aí o coraçãozinho maravilha então você vai sair daqui o quê? de cadeira de roda? levando? não, eu tô bem, ó tô bem tá bem, tá? sim isso aí só fica um pouquinho mais pra lá até tu tomar banho caramba, tá bom obrigado aí, doutora fiquem bem é nóis felicidade como é que vai embora agora? você tá no mesmo carro? não, tu vai tomar banho assim que a gente chegar em casa, tá bom? adora dar voz da Tixa, gente meu Deus por favor, me dá banho sem perfume como é que eu vou fazer agora pra ir embora com ela? ai, alguém consegue me buscar porque o menor não dá esse perfume dele aqui, não ai, é foda essas primeiras semanas aí troca o perfume, coloca o mais leve o mais leve possível que você conseguiu eu nem botava, vai ficar natural é isso sim só pra evitar aí, hein? sim sim, sim, sim vamos embora então, né? muito obrigado aí, doutora tchau, tchau ainda acho que você conhece aquele careca mas eu acho, tá ligado? eu? ela o mecânico lá, o mecânico lá, aquele careca, o cash vem aqui vocês podem ir pra casa, quem tiver acordado, por favor? meu Deus, eu tô grávida você tá grávida, tomara que tenha 10 vai ter 10 aí dentro para, cara, eu fico nervosa 10, 10 eu tô chegando, eu tava com ele é pra mim isso aqui? não não, o senhor que foi xerido mesmo, chegou primeiro é, tá, entendi, foi mal, foi mal o que é isso? eu não sei, eu não sei, eu não sei ai, fica lá, tu cheira ruim meu Deus do céu, velho que vacilo ai, peraí oxê deu ruim já caralho deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim eu vou lançar essa porra fora, essa porra não, mano, tá ruim meu Deus do céu, velho que não cheiro tá pregui, ó ô pai, eu sou é um cachorro, caralho é um cachorro, caralho eu e o menor, estamos grávidos exato ué, ele também? não, idiota meu Deus sim sim, cara sim, exato eu botei um irmão que irmão que eu sou arrombado meu Deus, ô pai, você não tá você por que você tá me destratando assim, pai? tá aqui dentro, tem 10 aqui dentro ai, Jesus tem o que, 10? 10 puta que pariu não sabe ainda uma vez um amigo meu, chamado Esquisito falou pra mim que onde cabe um, cabe vários sim é exato entendeu, patrão? quando é dentro de vocês, é fácil, né? lá ele também aí não, patrão entendi é não, ainda aí, a partir de hoje, a partir de hoje, onde que ela for, tem que ter uns 4 em volta, hein? é isso ouviu? eu tô grávida, eu não tô doente o cara nem sabe ouvi, pai, pode deixar, vou cuidar da mãe mas aí, fodeu, aí a gente vai ganhar mais? eu sou uma churra não, é, 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 é você tem um bom ponto, Zé não, vai ganhar, vai ganhar mais, ficou de boa não, com certeza, com certeza exato se ela sair daqui sozinha, é culpa de vocês, eu vou dar um tiro, hein? primeiramente, patrão vem cá, dá licença aí eu tô saindo de perto, eu tô saindo de perto ele tem que tomar banho eu vou lá tomar banho, vou lá tomar banho, vou lá é, patrão, você pode fazer um churrasco, por favor, eu tô com muita vontade patrão, dá dinheiro aí, patrão preciso comer um churrasco agora eu tô pensando, tá ligado? você usava não? não, não trouxa do caralho puta que pariu, Zé, vai tomar cu não, agora eu tô pensando aqui, velho o que não vai fazer? então, não vai fazer, nós sabe o problema, levar ela? é mesmo, a gente mantém cárcel em privado eu acho que tem que ficar alguém que tá acontecendo ela aqui, tá ligado? tem gente levada de foder, hein? vou tacar, tacar dentro aquele lugar ali, não deixar ela sair, velho exatamente, velho deixa água e comida e tomar um balde pra vomitar e ela acordou na hora aí, que isso? ela acordou na hora, me ajuda aqui, me ajuda, me ajuda agora, o que que houve? é, é pro seu bem, é pro seu bem meu amor, me larga eu vou te largar, calma, é pro seu bem que? pro meu bem, o que? olha, tu vai me derrubar não, mas aqui é o lugar, abaixo, entendeu? que vai ficar bem que tu vai fazer comigo? mamão, calma, calma, calma ó, ô, calma ih não, vem você pra cá vem cá 블�im, on continue, rapaz vcależy ai não, était essa é pro seu bem é pro seu bem, vem, vem ai amor não vem Não, porque tu quer me tacar ali, cara, tu precisa me dar dengo, tu grávida. Relaxa, é isso mesmo. Fica aí, sua cura, aí. A parada é o seguinte, não vai invadir lá, tá ligado? No local. Sai, porra, aí você tá deixando de doido, é isso, muito obrigado. Não, 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 joga o patrão, deixa o patrão falar, porra. Tá ligado? Não vai invadir no local, aí tem que deixar você segura, né? Não. É, como é que eu vou te sinto? Não, eu tô boa na bala. Eu sei que você é, mas se você tomar um tiro? Não vou, eu tô de colete. Eu sei que você tá de colete, mas é perigoso, né? Não é, não. Você tá com um filho meu aí dentro, né? E como é que eu fico? Eu tô de colete, ele é meu filho também. Exato, eu tô pensando bastante, entendeu? Não, você não vai. Vocês acham que vocês estão aqui fora, vocês acham errado eu ter deixado aí? Gente, eu tô de colete, eu sou a melhor na bala que a gente tem. Fala, Zé. Posso dar o meu ponto de vista? Qual que é o teu ponto de vista? Aí, tá errado, tá ligado? Não tá errado aqui? Aqui dentro sim, poderia ser dentro de uma residência, né? Ah, aqui tá errado, né? Ah, tem. Aqui é o cemitério, esqueceu o patrão, nós joga todo mundo aí dentro. É, tem um ponto, né? Olha o onça ali daquele chinês, daquele dia que voltou aqui e mostrou o dedo, ó. Ih, tem um monte de fantasma aí embaixo. Ah. Boa, Zé. Valeu, Zé. E mais um fantasma aí, ó. Vou ficar com você, viu, Patrícia? Patrícia, eu tenho a mira do... Obrigado. Eu não consigo levantar. Se ferrou, Tocha. O que aconteceu? Você quebrou a perna no pulo. Sério? Aham. Ah, e agora? Agora tá quitado. Agora tem que ruxar assim, igual um cambotinha. Ué, mas assim não faz barulho, ó. É, mas também não atira. Também não atira. E também não atira aí. Nossa, eu não sabia desse ponto. É. E aí, Eduardo? Deixa pra cima. Levanta, trouxa. Não consigo, cara. Levanta aí, caralho. Quebrou o joelho. Não vai, na moral. Agacha aí, meu amor. Aí. Olha o sapo da favela aí, ó. Não consegue levantar. Tô entendendo o motivo da risada. Dá um pule aí, Patrão. O que que deu? O que que deu? O que que esse arrombado fez? Boa. Deixa eu falar. Ó, ele veio aí, Patrão. Eu meio que conheço esse cara aí, meio das antigas aí. Tá ligado? Certo. As caminhadas que a gente já fez junto. Aí, ele veio pedir oportunidade e tal. A gente, como é um bom coração. Queremos acolher o cara, tá ligado? Correto. Aí, a gente deu umas missões pra ele. É, dele, dele. Ah, então manda ele destrancar. Destranca aquela coisa. Calma, ele vai destrancar. Ele vai destrancar. Calma. E aí, Patrão. A gente deu umas missãozinhas pra ele, certo? Eu e o Zé foi ali no médico. Levar o Martins. E aí, quando ele tava voltando, ele tava de a pé, mano. A gente parou perto dele e falou. Tá de a pé e não sei o que. A gente deu uma zoada e saiu fora, tá ligado? Certo. Aí, ele veio aqui na favela. Falou que não ia ficar mais aqui. Entregou as paradas. Falou que nós é desumilde e tal. Eu não entendi. Na minha visão, ele veio só pegar informação, tá ligado? Fala a boca, irmão. Como assim desumilde, irmão? Por que que nós é desumilde, caralho? Chegaram do meu lado lá. Falei, ficar com carona. 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 Não, não. Não, não, não. Não mandei se tomar no cu, não, mano. Isso aí não foi, não. Tem certeza. A gente só falou que não ia te dar carona, cara. Que era pra você ficar lá. Saiu zoando ainda. Exato. É isso, caralho. Você tava de amor, irmão. Nós já tava... Nós já... Entendendo legal, não. Entendendo, cara. Mas... Quer carinho, irmão? Quer que o bandido te dê carinho, tio? Tá carente, compra um hamster, cara. Como que a gente ia saber que você era você? Sei lá, nem... Não, o Soneca já me conhece aí das antigas. Não, o Soneca, cara. O Soneca ia trocar ideia com você. Ele é o Soneca, ele? Que ia largar você de apelar. E o Soneca tava na onde, Soneca? Ele tava dentro do carro, cara. Mas só que... Ué, cara, mas quem falou a parada foi eu. Vai ser o meu ali. Vou trocar ideia com mim. Ou eu conhecei das antigas. Eu já meti o pé e os arpegóis e larguei o Sepanguano lá. Ah, porra. É isso mesmo, cara, pessoal. Agora tu vai fazer o seguinte. Tranquilo. 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 É o cara da arma. Qualquer coisa que você quiser que eu peça desculpa. Ele vai pousar no carro? Pega o olheiro mais novo aí e manda... E já sabe, né? Faca. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Caralho, sai daí, irmão. Faz aí. Caralho. Comprou carteira. Comprou carteira. Comprou carteira. Comprou um bravo. Quase, hein. Quase, quase. Ó, tá com um buraco aqui no campo. Tá buraco nenhum aí não. Tá retinho, ó. Tá retinho a situação. Tinha um buraco aqui e a rodinha foi pro lado assim, entendeu? Aham. Pode crer. Então, assim, as paradas? Trouxe, trouxe. Tá com mais, irmão. Pode crer. Só passar aí, pessoal aí. Deixa eu pegar aqui no... Que que é, desgraçado? Olha aí, não pareço? Tem dois anão aqui? Ué, ué, ué. Ué, ué. Ai, caralho, ué. Aí, tá todo mundo certinho aí. Todo mundo armado e tudo certinho aí, né? Comigo, cara. Ô, patrão. Toma aqui. Que que é isso aí? Que que eu conheci? Tá ligado essa favela aqui em cima? Favela da... Pra cá? É. Complexo da Maré, tá ligado? Você vai virar aí, aí você vai indo na Borel, tá ligado? Você vai continuar indo lá pra cima, você vai chegar no Complexo da Maré. Complexo da Maré. É. Sim, sim. Eu quero que tu vá lá, tipo... Ah, eu quero comprar umas paradas, umas drogas. Eu quero que você pegue informação de quantas tem lá dentro, tá ligado? Pra mim, velho. Sim, sim. Tu vai lá, compra, pá. De boa. Dou até uma graninha aqui, tá ligado? Sim. Tu volta aqui e fala, ó, tem tantas pessoas em tal local, tá ligado? Sim, sim. Se tu fizer isso aí, irmão, tu vai ganhar ainda mais grana ainda, tá ligado? Positivo. Vai fazer isso aí pra nós? No caso é comprar pra revender, né? É, é. Você vai fazer assim, ó, eu quero comprar umas drogas aí pra viver na rua. Ou se não você vai lá e comprar lockpick mesmo, foda-se. Então, a parada é o seguinte, né? É... É muito bom invadir a favela dos caras, tá ligado? Mas e se invadir nós? Pra onde vocês vão, tio? Posição, posição. Que posição que pega aqui na favela? Calma, porque que tá se espalhando, tiozão? Calma, calma. Vem cá, carai. Calma. Não sabe nem sair de uma... Olha lá, olha lá. O idiota foi pra um canto que não consegue sair. Olha lá, olha lá, olha lá. Já morreu o idiota, ó. Claro que não. Eu ia deitar aqui, cara. Ia deitar. Sai daí, porra. Pega, não dá. Pega, não dá. Boa. Então, a parada é o seguinte, irmão. Vocês vão ter aí exatamente 20 minutos, velho. 20 minutos pra subir nas lajes tudo por aqui e pegar as maiores posições e anotar, tá ligado? Nesses 20 minutos eu vou decidindo o que que a gente vai fazer. Mas vocês tem que conhecer a favela, irmão. Que não dá não, né? Vocês vêm polícia e os caras, vocês vão ficar tudo perdidos aqui dentro. Que até hoje eu tenho certeza que se eu falar que tá vindo polícia vai ficar todo mundo uma barata tonta aqui na favela. Ai, meu Deus, pra onde eu vou? Vai ficar correndo em círculo aqui e tomar bala na cabeça. Polícia berrou, polícia berrou. Exatamente. E quando a polícia vai entrar por lá e por lá, tá ligado? E também tem uma passagem por aí também, tá ligado? Que a gente descobriu aí. Tem, tem, tem. Tem, tem. Então fica esperto aí, porra. Então vai lá, vocês tem 19 minutos agora. Vai, 19 minutos. Vai, vai. Eu preciso só de 5, papai. Lá vou eu. Vai, vai. Pega as posições. E anota, hein. Anota, tira a foto, anota pra poder lembrar todo mundo onde que tem posição. Onde você foi, Zé? Carampinho. Não, vamos ver essas fotos desses horrorosos, vamos ver. É, aqui o cara pegou uma posição boa pra vigiar a igreja. Tem que pegar uma visão boa também. O Zé é muito idiota até como não, velho. Dentro da caixa d'água, velho. Aqui tem uma janelinha com a visão de toda a favela. A gente foi pra cá do caramba. Falei, falei. Não, não. O bagulho lá tá meio falido, mano. Tá falido lá? Eu já tava. Não, não tinha ninguém. Eu cheguei lá. Fiquei buzinando um bom tempo, entrei. Dei uma subiada e... Deixa eu te mandar em outra comunidade agora. Tu vai lá? Vai conseguir pra nós? Tu vai na Cidade de Deus, tá ligado? Cidade de Deus e depois Morro da França. Esses dois. Se não tiver em um, você vai em outro, tá ligado? E pega a info pra mim também. Cidade de Deus e depois Morro da França, né? Exatamente. É bom mesmo, é bom mesmo, local. Mano, pra carai, velho. A polícia vai invadir e duvido que eles... Foi tu que achou? Aham. Deve ser uma porcaria então essa porra. Olha aí. Mano, bagulho... Mano, cê tem que ver como que é. De novo escada, isso não dá certo não, cê sabe. Dá sim, rapaz. É pra direita, próximo do... Escada o que, rapaz? Escada não dá certo não. Dá sim, rapaz. Sei lá, última vez eu vi cair numa escada igual uma mula. Aí, ó. Tem reto. A gente fica só aqui, ó. Só bebendo um. Eu falo, sou morador, sim, mano. É, morador. É, quero ver eles prendendo. Oh, eu tava ali em cima, ó. A gente achou uns lugares aqui em cima também. Tem uma... Essa casa aqui, ó. Pena que não dá pra subir nela. Seria muito boa. Ela tem uma parte do metro. Que não dá o caralho, vai dar um jeito. Vamo lá. Não dá, eu peguei. Tá vendo aquela ali azul, ó. Aquela ali azul. Como é que a gente desce agora? Por aqui, ó. Vai dar merda. Na diagonal? Verdade, na diagonal. Sai do meio. Oh, meu Deus! Como caiu? Deus! Puta que pariu. Me solta. Ai, as costas. Eu ia te carregar. Ai. Ai, isso eu trouxe. Caralho, eu subi aquela merda ali, velho. Caiu igual uma merda. Caiu igual uma merda. Caiu igual um cocô, coitado. Pode descer, né? No morro da França, né? Tinha uma quantidade de gente. Tinha aqui umas 8 a 12 pessoas. Porque tinha alguns veículos lá pra cima. E eu não ia subir lá pra cima pra contar. O pessoal não ia deixar. Mas só ali na rua ali devia ter umas 8 ou 9 pessoas. Armadão? Não. Ele estava bem... Bem clean mesmo. Bem clean? Estava bem clean? É. Não estavam armados, né? Estavam jogando conversa fora ali no início do morro. Pode crer. O cara foi boa, hein? Gostei dessa, hein? É na subida do morro que você estava, então, né? É. Tipo, na porta. Na portinha. Chegou aí? A gente vai fazer uma parada por aí. Depois tu volta que eu vou dar mais uma grande, entendeu? Tranquilo. Regra simples aí, irmão. Vem o VTR atrás de nós, irmão. Não vai descer os 3 pra apocar o carro. Entendeu? Na hora, na hora. Não dá tempo dos caras chamar os outros, não. É isso, patrão. Bora, bora. É só seguir o Fiat Toro. Por que que tá marcado num lugar lá na casa do caralho? É. Só no order. Não dá nem pra conversar, né? É. É esse motorzão, né? Cê é louco. Vagabundo! Por que tá gritando essa trouxa do caralho? Meu Deus. Gritou, mas caralho esse moleque, véi. O motorzão tá alto pra caralho mesmo. Tá, mesmo. Depois tem que lembrar de tirar essa merda, véi. Tomara que eu lembre. É bom, é bom. Pô, patrão, cê não quer tirar e botar no meu carro, não? Tô precisando. Não, vai ficar aquele troço barulhento? Ué, mas ela... Mano, ela já é boa. Ela com aquilo fica melhor ainda. Pode crer. Ela com aquilo. Com o motor. Ah, tá. É que eu não tô te ouvindo falar mais alto. Ah, beleza. Tá vendo? Tô, tô. Ela tá andando sem motor. Ah, pode que... Como que cê conseguiu isso? Eu sou sinistro. O carro tá sem motor, caralho? Sim, sim. Tá movido a... Via diesel. Entendi, entendi. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí rapidão. A missãozinha aqui. A parada é o seguinte, irmão. Ó, um cara aí. Aí. É... É... Time do caralho. Tá... É foda, é foda. É foda, é foda. A parada é o seguinte, irmão. É... Recentemente, o velho lá da nossa favela foi sequestrado aí, tá ligado? E os caras tava meio que importando um tipo de roupa aí, tá ligado? A roupinha de uma seleção. Eu morri com o mesmo nome. Então a gente vai chegar lá, vai dar uma checada, tá ligado? Tu vai saber se foi aqueles caras lá. Vamos tentar abordar os caras, tentar tirar a info. Se correr, reagir a bala, entendeu? Não pensa duas vezes, correr ou reagir a bala. Vamos tentar entrar lá pra pegar info. Demorou? Vai tentar... E aproveita pra tentar entrar em casa aberta, tenta pegar carro, os caras aí. Entendeu? Tem. Alguma dúvida? Não. Não, senhor. Não, não, não. Vambora, pô. Vambora que esse cara aí já... Todo mundo fala abaixo. Todo mundo fala abaixo. Todo mundo falando abaixo no rádio. Olha lá a favela, olha lá. A gente já deu uma sobrevoadinha aqui, tá ligado? Dá pra entrar por trás aqui, tranquilo. Pega a frente. Pega a frente. Ali na frente ali, ó. Aquelas rampinhas, aquele morrinho. É onde ele fica com o carro parado, pá. Toda informação do cara pode ter oito a dez cabeças ali, tá? Pegar negativo. Não, mas ele não pegou informação se tava armado. Mas, já fica esperto. Pegar negativo. Pegar negativo. De boa beleza, não vai tá, né? Exatamente. Dá mais agora que aquela motona aí que passou num time massa. Num time de dança, patrão. Eu também acho. Não olhar pro lado quem tá passando é o bom de ser rica rica. Espera aqui agora, espera aqui, espera. A porrada come! Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver como é que tá a situação ali. Pega o inolco, pega o inolco. Vamos pegar, pega. Vejo ninguém em cima de laje. Na pia 1 não vi ninguém. É, isso é do nada. É o quê? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aonde? Na pia 1 não vi ninguém. A bandeira do Brasil ali, ó. Ah. Meu Deus, ó. Cala um pouco arrombado. Se a favela é da França, por que tem bandeira do Brasil? É, fã do Ronaldo. Os caras devem ser brasileiros, né? É fã do Ronaldo. Será que eles comem espaguete? Tá. Dá pra ir reto aqui, encostar no muro e subir na casa. Só desce o handbook na moito. Então, só ir descendo aqui, devagar. Vambora, vambora quem tá passando. Engraçado que eu que tô na frente, né? Pois é, dá pra entrar nela. Dá pra entrar. Tem um caminhozinho aqui na nossa frente, ó. Começa a quadra aí, come esse lado esquerdo ali e já era, tio. Vamos fazer a limpa. Agora era dividir, era não? Vamos limpar, vamos limpar e depois a gente vai junto, é melhor. A gente conhece muito essa favela aqui, né? Vem, 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 vem. Fica o campo aberto não. Vai, 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 vai. Vai, vai, limpa. Bom dia. Calma, calma. Cadê uma mulher ali? Estacionamento. Calma, calma. Não bota a cara, não bota a cara. Ele limpa aqui em cima primeiro. Dois, 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 dois. Eu e você, vai. Passar o rádio. Passar o rádio. Passar o rádio. E oi, gente? Não sei, tá correndo, tá correndo, tá correndo. Não bota a cara aí não, cara. Fiquei atrás do banco, tá olhando pra pegar a moto. Pegar a moto. Esse parque é aquela moto lá. Passar o rádio. Tem uma pichação escrito Snow aqui. Aquela mesma moto que tá assolando ou não? Poxa, os dois subir pipoca. Calma, calma. Vamos tentar pegar esses caras. Como a gente vai deixar? Subir de moto aqui. Calma, se for pela direita ali eles vão ver nós. Vai vazar, vai vazar. Vamos vazar, vamos vazar. E agora? Aí é foda. Deixa vazar? Calma, calma. Não tem o que fazer, calma. Vou tentar pegar alguém. Deve ter alguém aqui, deve ter alguém. Não é só esses caras não. Deve ter alguém voltando nesse carro. Tem dois caras lá embaixo, patrão. Não. A mano caiu. Cuidado com as descobertas. O casal Black tá saindo. Tá. Vamos olhar, vamos olhar. Vamos olhar. Vai. Pega pra olhar tudo aí. E vamos descendo. Ó, não deixa... Aí, vem, vem, vem. Fica sozinha não. Prioridade é patroa. Não deixa ela sozinha não, hein, cara. Ué, é nóis também neném. Nós três, por favor. Não deixa ela sozinha não. Prioridade é patroa. É duas vidas aí, Gil. Dois caras aqui embaixo. Só tem carro, mas não tem ninguém entrando. Agora só tem carro. Tem alguém. Eu acho. Tem umas vielinhas aqui. Tá nos bequinhos. Cuidado cair, porra. Não vai correndo como um doido, não. Escada aqui. E tem escada nos buracos. Fica vendo? Tá, porra. Tô perdido, galera. Tô aqui numa mecânica. Mas eu tô descendo, velho. Isso, vai limpando aí. Vai limpando aí. Vai descendo. Tô vendo esses dois carros aí, ó. Já chegando nos carros já. Tô vendo você, patroa. Tá, tá, tá. Sobe, sobe. Aqui não passa, não. Meu Deus. Porra, uma escada punada ali, é porra. Muita gente junto, velho. Esses caras dão uma rajada, vai matar todo um de uma vez. Aqui, ó. Vai nos cercar esse carro aí, mora e vai sair. Ô, motinha, hein. Que motinha desgramado, hein. Eu falei, velho. Coincidência, patrão. Coincidência, cara. Coincidência, cara. Eu faço. Tive que ir rajar dele. Não dá nada, não dá nada. Isso é bom, porra. É bom pra eu saber que tá com medo. Só não espera aí daqui, ó. Vamos ver quem é, quem é, nós. Meu amigo. Dado com o muro aí, arrombado. Já vai naquele carro, não? Já vai checando as casas, vê se tá aberta. Vai logo, vai fazendo tudo. Vamos olhar esse carro aí, vê se tem alguma coisa também. Tem que achar o barraco deles, viu? É, tenta achar um local onde vocês podem ver que tem baú, arma, essas porra também. Que aí a gente já sabe mais ou menos onde os caras vão estar quando eles pegar e matar mesmo. O cara é ladrão. Tá tudo aberto, os carros? Só esse aqui, senhor. Tá dentro do siloque aí também? Pode estar dentro da favela ainda não. É, olha as favelas, olha tudo hein. Não fica sozinho não, porra. Vai junto, vai junto, pelo menos dois. Que martins aqui? Também. Vai pra um lock, vai usar a lock, fala que pode trancar, mas tá não. Sim, vai me deixar sozinho aqui, caralho. Pode crer que é outra lock. A gente vai correr aí. Aonde? Aqui em cima, vem aqui no... É lock. Porra, aqui em cima é foda, tio. No campinho. Lá onde que a gente tava? Na quadra? Lá em cima. Sim, aham. Boa vela. Aí irmão, deram uma calboa aqui mesmo, hein. Essa mansão grande que tem aqui na nossa frente. Esse cara pode ter pego aí também, né. Tá até deles? Talvez, né. Cuidado que a gente tá na P1 aqui, a gente pode chegar a qualquer momento. A gente pode dar uma olhada nessa porra depois. Vai olhando tudo aí, vai olhando tudo. Cadê você, mano? Cadê? Cadê onde tá o Zé lá? Tem que dar uma olhada lá onde que é esse lugar. Pode tirar a barriga da miséria. Ai, carai. Oxê. Cai de cara do nada, tio. Cadê, 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 cadê. Vamos pegar a palinha, pera aí. Segundo andar. É, entramos aqui, relaxa. Demorou, sei lá. Não confiei muito de vocês, né. Vai agora. Hahaha. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, irmão. Eu posso usar uma aí, patrão, aqui ó. Colocar uma C4 aqui e pegar as coisas deles, né não? Entendi. Ih, carai. Os caras tão bem aqui, hein. C4 e os carai, doidão. Nós não tem C4 não, hein, tio. Então. Hum. Pode crer. Bom local, bom local aqui, hein. Parece que eles fazem da verdinha, né. Uhum. A gente ainda não achou a comunidade que faz uma das nossas, né. Pega tudo, pega tudo aí, tio. Pega tudo. Eu não vou pegar nada, não. Não é meu. Hahaha. Aí é foda. Uma vez, Flamengo. Tchac, tchac, tchac. Sempre Flamengo. Aí sim, hein. Só o resultado dela foi muito bom. Hahaha. Carai, Zé. Vai morrer no arrombado. Hahaha. Vai morrer no arrombado. Vai parar mal da vida dos outros, meu. Puta. Tá vendo, velho? A vida cobra, tch. Aproveita, aproveita. Bateram aqui. Que? Vai ficar por aqui mesmo, hein. Soca fofo. Perguntei. O que que bota? Falou qualquer coisa, hein. Quer que eu boto outro? Ué, mano. Pera. 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 Chegou um pouco desnecessário. Fiquei um pouco de vergonha. Tem uma favela pra lá. Pera. Tem uma favela pra lá. Tinha que ter fuzilado aqueles da moto. Então, velho. Mas o BO sabe o que que é, velho? Pelo menos eu não sabia. Então, tá ligado? Minha intenção aqui é pegar a Info, tá ligado? E aquele mano lá? E a nossa, é a nossa. Quem tá junto com você, meu amor? Você, a Kokuda? Eu, a Kokuda, o... O GB. O GB e o... Mais dois. O GB mais dois. O Louro. Fica aí também, Louro. Fica aí. Fica aí com ela lá. Fica lá. Fica lá. O restante aqui. Vamos ali naquela casa da frente ali, ó. É, é, seu rapaz. Vamos dar uma joiadinha. Porque os caras podem ter fugido pra lá, né? Música de suspense agora. Música de suspense. Fala na mansão. Música de suspense. Tão. Tão. Tem uma foto aqui não, velho? Tão aqui na frente. É, velho. Para aí, para aí, doidão. Porra! Dá uma olhada aqui na mansãozinha. Ô, ô. Você viu ali? Você viu ali? Tem aí. Tem aí, tem aí. Tem aí? Tem aí. Tem aí. Encontra AT detectar grafizão. Cara que susto. Cara rato. Vocês tem que memorizar as roupas mano. Tá facinho, porra. Tomar um banho de piscina, pessoal Se quiser só passar um WD-40 Fica até a frente, mas também eu vou dar um pulo aí Caralho, piscinão do caralho Caralho, o cara falou pra mim que tinha umas 10 a 12 cabeças Os caras metem o pé Não, não, não O cara vai entrar a info boa mesmo Na moral, por que você não dá um tapa na cara dele Quando você chegar lá Dá um tapa na cara dele e corre por 30 minutos Já acabou É isso, o duro é aquela imundície daquele velho é anotar Se é algema, ele tira o celular dele, depois devolve A última vez que eu fiz isso, é pra que eu quis me matar Mas você não tem que formatar, eu sou bicho burro Senão ele esquece de tudo É, tem esse papo, mas aí Caralho, os caras estão a puto com o carro ali O que escreveram aqui? Fermento de bandido Fermento de bandido, cagão Ah tá, é isso Que foi ela, eu acho que ela tá descontando tudo Eu acho que ele fez É, eu acho que sim, né Aquele socafofo ali ficou meio vergonhoso Socafofo é foda Socafofo é o caralho, sem dó dessa cinderela Como é que é, como é que é É, tem uma música sim Continua, não ouvi essa aí, não, nunca ouvi não Socafofo é o caralho, sem dó dessa cinderela Eu vou foder comer, não sei como que é A tana dela Aí sim, cara Você vai comer a tora dela Eita porra, a tora? A tora, rapaz Papão, papão Papão, papão Vai cair do morro já Vai isso não, Zé Vai cair, vai cair Vai cair, tá na paz De boa, de boa Caralho, eu quero uns tênis ali Dá pra ousar, hein Tem que ficar esperto com os carros lá Porque os carros passaram lá, né Pra não fazer graça Ah, o nosso carro, né É, porque eles passaram lá aquela hora Tomara que tenha pego o nosso carro, tá bom Eu vou atrás dele até o inferno agora, tio Porque eu sei que é eles aqui que pegou, entendeu Pois é, foi isso que saiu daqui Aí eu venho aqui pra matar, entendeu Só aquele mano que viu o nosso carro, ó É isso, cara Não, pode focar aí em cima, aí Daí de cima dá pra ver Eu vou dar um tirinho aqui Mas só tinha que tirar um carro, né, desse Então dá pra levar, né, vida Eu quero esse carro pra mim É, o Zé acabou de trancar o carro Não dá mais pra tirar ele Ah, Zé aí é foda Puta que pariu, bicho idiota, velho Já era, nem nós, nem ele Nossa senhora Calma aí, calma aí Que eu vou dar o tiro certo nesse carro aqui Pra não gastar muito munição Vamos mostrar vocês, beleza? Não, 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 vou mostrar pra vocês aqui, ó Aprende, ó Pra não gastar muita munição, ó Ó, se liga, hein Vou ver de camarade Vou ver daqui um dia Tá na frente, pô Porra, é isso Quase que deu ruim É isso, caralho Bora, vambora Quem é aquele lá embaixo, correndo? Eu Passa, passa, passa Vem, volta, vem, volta Voltando, volta, volta Eu escutei, eu falei Aonde, porra? Tô seguindo, tô seguindo Tô seguindo, tô seguindo Calma, calma Ani pra rádio e fala direito Tô seguindo, tô seguindo Tô seguindo, indo pra P1 Tô seguindo Caramba, você é certinho A mesma moto, a mesma moto Para de chorar, Martins, seu idiota Pra P1, tô indo, pra P1 Tô seguindo Volta, volta Vai rápido, já pega, já indo Tá chegando a P1 Tá chegando Ai, tem que descer pelo lado Que a gente desceu Que é melhor, que é escondido Não dá voz sozinha não Ai Relaxa Eu tô aqui na garagem já Os caras subiram a favela? Subiram, subiram, subiram É, não tô vendo Eu vou dropar aqui embaixo Eu também não Eu vou dropar aqui embaixo A moto, eu tô vendo a moto Quem que tá na moto? Pariu, cai do morro Vou dropar aqui embaixo Moto vermelha, quem tá na moto? Calma que eu vou render Vou render, vou render, vou render Opa, 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 opa Desceu, desceu, desceu Desceu, vai lá, vai lá Vamos conversar, desceu O cara sabe o time certo Fica aí, fica aí Pode remar Tá na mão, tá na mão Só tu, irmão Vem comigo Vem comigo tu, vem Só você Qual que é a ideia? Fica aí, porra Vamos ver se tu vai me ajudar Na situação aí, tá ligado? Tô com o BO Tô com o BO E vamos ver se tu vai me ajudar Tá ligado? Que que pega, mano Nós acabou de dar uma fuga Dos canas, tá ligado? Pede pro seu pessoal Encontrar pro fundo aqui Só pra não moer pra nós Aí mesmo, tá ligado? Não vai moer não Vai ficar de boa Vai moer não Pode bar É isso Fica tranquilo O bagulho é o seguinte Aconteceu uma fita aí Tá ligado? E vamos ver se foi tu Se foi tu Foi daqui, tá ligado? Se não foi Nós vai meter o pé, irmão Mas nós tá indo E ia na caça, tá ligado? Foi de barriga Algum grupinho Algum grupinho aí, tá ligado? Foi fazer uma fita Numa loja E acabou fazendo a maldade Qual que é a maldade? Sequestrou um velho aí E o velho errado Se sequestrar, tá ligado? Hum Então Então nós tá querendo cobrar Primeira comunidade Que nós foi Foi aqui Eu quero saber Se veio daqui a parada Quanto que foi essa parada aí, mano Isso aí tem o que? Uns dois dias? Então, mano O bagulho é o seguinte Eu desci pra essa parada aí hoje Hoje nós sequestramos Foi uma moça, tá ligado? Hoje sequestrou uma moça Mas uns três dias aí Se eu for fazer uma lojinha Pegou um velho Não tem como não saber, tá ligado? Alguém fica rolando o monte Não tem como não saber O cara é um velho Ele também tem um problema de cabeça Véi com problema de cabeça Pai, não fui eu não, tá ligado? Então Mas eu quero saber Se for o pessoal daqui do morro, tá ligado? Então, mano Quem desce assim Pra meter uns assaltos assim É eu e mais uns dois moleque aí Mas assim Lógico Pode par que O que eu te falo é o seguinte, mano Se alguém tivesse sequestrado Um velho com problema de cabeça Que pode par que Alguém daria esse papo aqui, mano Não chegou a ser essa ideia Pra mim não, tá ligado? Então Nunca chega Nunca chega E tipo assim Mesmo se for um dos nossos Nós vamos resolver isso aí Da melhor forma, tá ligado? Porque você tá ligado Que na pista Não dá pra saber quem é quem É, mano A gente tá fazendo nós Tá na atrasa de moradores Tem mais de vocês aí na rua agora? Ou eles vão chegar aí agora? Mano Aí na rua agora Tá só nós mesmo, tá ligado? Só vocês dois, então Foi dormir Pode crer Ela também mete os atalos com o turno? É ali com ela ali E outro também Mano, acho que esse aí Que é o primeiro dela, tá ligado? Primeiro dela? Tu é o que aqui, irmão? Sou frente aqui, mano Frente? Pode ir lá Pode ir lá Perguntar, irmão Como é que tá a situação aí? Vocês estão fechados com outro morro? Estão só por vocês mesmo? Como é que é? Mano, você tá fazendo nosso corre Só nós mesmo, tá ligado? Só vocês, né? Pode ir lá Segura aí que eu vou conversar De fala ali Pode ir lá Pode ir lá E aí, moça? Vai falar mais alto aí Tô de boa Oi Estou escutando? Estou escutando Como é que foi o roubo aí? Roubou? De boa? Foi mais ou menos, né? Não foi tão sucesso assim Porque vocês chegaram aqui, né? Entendi, mas conseguiu Fazer o que tinha que fazer, não é isso? Não Primeira vez? Faz isso? Deixa eu falar no seu ouvido aqui Foi, foi Entendi, entendi Foi mais ou menos, sabe? Porque vocês chegaram aqui Aí o dinheiro não ficou comigo, né? Entendi, não Vamos ver No final, aí dependendo da resposta É o destino, né? Aí não tem o que fazer, não E a roubou quantas vezes na rua, moça? Deixa eu falar umas três vezes Umas três vezes? Tá vendo? A conversa já tá ficando em porta, já Não, eu perguntei a ele Ele falou que é a primeira vez que você rouba Aí do lado já tem três Não Vamos lá Vamos continuar, vamos lá Quando foi a primeira vez que você roubou aí? Foi antes de ontem Antes de ontem Sequestro também, né? Exato Certo? Oi Foi a primeira vez agora Ô moça, fala só comigo, moça Só comigo Tá escutando? Tô te escutando Eu quero que você fale só aqui comigo Tá falando que foi a primeira vez Sequestro Primeira vez sequestro? Isso Hoje Entendi E os roubos? Foi, comecei antes de ontem Fazendo o que? Comando caixinha só Só caixinha, né? Você não roubou nenhum véio não, né? Sequestrou? Não, véio não Não, véio não Ficou sabendo aí também não morro não, né? Ninguém te contou não, né? Não, eu não roubo o véio Entendi Só roubo o jovem Só jovem, né? Já Só Entendi Tá certo, né? Não tá errado, não? Roubar de duas Tem que respeitar os idosos, né? Tem que respeitar Os cadeirantes também É, por isso que a gente tá aqui, né? Tem certeza que não foi daqui? A situação Eu tenho Eu acho que ninguém ia meter esse louco aqui não? De sequestrar Ah, eu tenho certeza É que vocês tem costume de sequestrar aí Você acabou de vinte o sequestro, pô Então você tem costume Não, mas nenhum idoso que eu sequestrei assim Foi a primeira vez agora Você não, mas talvez alguém daqui, entendeu? Ah, eu já não sei Já não sei se teve alguém Como é que você é do mundo Não sabe de nada É isso que não tá me quebrando Porque eu tô hoje aqui Eu entrei hoje Mas você rouba dois Mas você chega hoje Já roubando, roubando caixinha Você não falou que Antes de ontem Você não puxou caixinha? Mas foi com outras pessoas Que eu conheci na praça Quem é o frente aqui? Quem é o frente aqui? Eu vou perguntar Nenhuma pessoa O frente? É Eu falei isso pra uma moça Falei, ó Fala sempre a verdade Ela mentiu Ela não tá aí, não Pra contar a história Mas você zoeira Eu sei o que é o frente daqui Eu vou te Eu vou perguntar Você entrou hoje Tu sabe Alguém Alguém falou com você hoje Quem te colocou aqui dentro? O mano ali Nós sabemos quem que é Se vinha de papo torto Já sabe A gente já sabe quem é Pô Na verdade Eu sei quem é 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 Se vinha de papo torto Já sabe Eu tenho que Eu tenho que Eu quero saber Se você não tá com papo torto É ué Deixa ele com a moto Não sei se vocês sabem Você chegou e entrou Só cheguei Já chegou e entrou É assim aqui É a mãe da mãe Joana É a mãe da mãe Joana Então Mas você não tá ajudando nós Vamos lá Vamos lá Dá um nome Só pra gente meter o pé Vai Dá um nome A gente já sabe A gente quer só confirmar Se tu não vai dar de dois papo Aí pra cima da gente Sei lá Matheus Matheus O que que eu te falei aqui Agora O que que eu falei pra você Sobre mentir O que que eu falei com você Sobre mentir Que não pode Exatamente Agora eu vou confirmar Agora eu vou confirmar Quem é o Matheus aí Matheus Isso Mano Matheus Não tem nenhum não Pai Tá Então tua amiga Tá de dois papos Ela tá Traz ela aí Mano Os Snow Fecha com nós também Pô É Obrigado Só que ele acabou de dormir Fala o nome do cara de novo Vai lá Sai daí Do azul Deixa ela de frente Pô mano aí Fala o nome do cara aí Quebra a boja Sai daí Sai daí do meio deles Matheus é Matheus é nome O vulgo dele é alemão Não sabia o nome não Fala aí rapaziada Então você sabe o nome real do cara Mas sabe o vulgo dele Matheus? Qual que é a parada A questão de Do Snow aí O Snow tá envolvido nessa parada O que que é Eu quero saber não Eu quero saber disso aí Que eu acabei de perguntar O que que você tá perguntando Cria Matheus Quem é esse Matheus Mano Não sei de Matheus não Cria É um tal de Matheus Que botou na favela Foi Foi E aí irmão Você é normal isso aí Você é o frente Vamos ver Os caras não é polícia não Pô Dá o papo na moral É isso pô Eu falei isso pra ela Tá ligado Isso aqui é a verdade Já te deu Já dei as ideias pros caras aqui Mano Ela não vai poder ajudar vocês em nada Porque ela chegou na parada hoje Eu cheguei hoje Eu falei pra eles E por que que ela falou Matheus Ah sei lá Deve tá com medo essa porra Tá ligado A gente tem que inventar um nome então Ah Já entrou Se eu te perguntei o nome Você não sabe Você não fala Não sei Então eu não sei E por que que tem inventor Vocês querem que eu fale o que Assim com um monte de arma apontada pra mim A verdade A verdade A verdade Pra levar bala de qualquer jeito Como que é de qualquer jeito Eu falei que ia te matar Eu falei que ia te matar Se você mentir Se você vai lá e mentiu E aí Também tem buraco Não tem um ponto Faz sentido Não tem não Faz sentido você mentir Não 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 Bom Tenho a vontade de dar um tiro na cabeça Daquela mina ali Tá ligado Nossa Ela já mentiu Olha na minha cara Você tá me coçando Mas Eu perguntei quando saiu Se a daqui Ela vai voltar aqui Tá ligado E aí vai ser diferente Quando a gente voltar E não vai dar nada bom Isso aqui não é nem 10% Isso aqui não é nem 10% do que vem por aí Tranquilão irmão? A favela vai ficar suave E tua vida vai ficar intacta Irmão A gente só quer quem fez Sabatifaria com velha aí Irmãozinho Se foi dos teus Dá até o jeito de entregar pra nós Pra gente trocar uma ideia E ver essa história aí De boa irmão? Se for dos meus Nós vai ficar sabendo É isso Demorou então Tá de boa aí Eu tava o tempo todo parado Você não bate esse carro Eu tô grávida Pelo amor de Deus Não, não Vou pegar meu carro ali Esse lasque rapaz E eu vou embora Ela tá confortável Ela tá na cola do meu papai Sim É isso É a melhor cola do mundo Exatamente Vou nem pegar meu carro Ai, mas eu tô ruim de enxergar aqui Você vai aí Vou lá com eles Tá Meu Deus Sai do carro Ai Volta aí Volta aí Zé Vai ter que levar nós Tinha um rato ali Eu não queria matar ele não Calma, calma Fiquei assustada Calma, calma Vambora Vem, vem Você que sabe Vai, vai logo Pera aí Não, pera Deixa ele descer Meu Deus do céu Pesou muito bizonho, mano Vai, vai logo, GB Vai logo, GB Vagabundo, querido Vamos, galera Eu não vou nem frear nessas curvas, tá? Para, Zé Para, Zé Ó, ó, ó Palha, Zé O moleque caiu do carro aquele otário Platão Pra mim, sucumbi com a sua vida aqui é dois palha, tá bom? Fica esperto Desce aí, então, bora, ué? Ih, ué Caralho 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 Vamos, vamos Soquinha Faz isso não, Zé Faz isso não, Zé Faz não, Zé E aí, querida, vai continuar falando mesmo? Vou, quero ver Olha, olha, olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Não, eu não olho pra você Você não manda em mim, porra Nossa, desumilde pra caralho Nossa, brabíssima Ué, cara Desumilde é tu, Zé Pena que eu nem ligo, rapaz Matar nós tudo com a minha mãe grávida aqui Tá ficando maluco, Zé Ó, ó, ó Eu não sei se eu posso falar essa palavra Não fala Não fala Melhor não falar muita coisa, Zé Meio cala a boca, Zé Você cala, não põe ela Ué, ué, tá me humilhando Só porque está na frente de suas famílias Beleza, eu sou arrumado Seus amigos Que arrumado, cara Já, já, eu acertei Caralho Meu Deus Meu Deus Caralho Sai do meu colo, sai do meu colo Me tira Meu Deus Ai, eu não cheguei Mais engraçado que ela estava bom Tá tudo na máscara Tudo na máscara Coisa aí, dá uma agonia Lá, lá, lá na máscara É bom que você está comendo E engolindo de novo Não, para de falar isso, idiota Não vou beijar mais, não Quando eles comem maçã, Patel É isso, cara Opa, Patel, eu tenho que comprar maçã Da dentro do Fugapu Maçã para não escovar o dente, né O que foi isso na rádio? O que foi isso na rádio? Vocês escutaram? Eu ouvi Um falando assim, bota o cinto Eu tento de cinto, filho da puta A amizade, porra A amizade Eu vou matar esse bicho na cara, velho Na moral, velho Cara, ela quase cai, velho Você acabou de falar Que tu colocou boneco nela Eu estou brincando com ela Tem outra forma? Você acabou de falar Que o meu sujo um bigode só com leite, ó Coisa mais bonitinha da mamãe E fotos são arrombadas do caralho E o seu bigode Nem parece que eu vi Acho que o RGB está atrás, né Não dá para falar O que? Eu ouvi vocês fazendo as crianças lá Esse dia Vai ser feio igual você? Como é que vai fazer? Aí é foda Eu ouvi vocês fazendo as crianças lá